Nunca mais faça pastilha sanitária ou bloco. Faça em casa e economize muito. Para começar, nós vamos precisar de um sabão glicerinado. Vamos ralar todo esse sabão. Logo em seguida, vamos passar todo esse sabão para dentro de uma panela, que seja de pouco uso ou destinada somente a isso. Vamos adicionar 250 ml de desinfetante da sua preferência, 100 ml de álcool. Vamos levar para o fogão. Vamos adicionar 250 ml de água. Vamos ligar o fogo e misturar muito bem até esse sabão se derreter por completo. Já fora do fogão, nós vamos adicionar duas colheres bem cheias de amaciante. E quando o amaciante já estiver diluído, é só a gente adicionar uma colher e meia de sal. Agora vamos ir misturando até esse sabão pegar consistência. Quando ele já estiver assim, vamos adicionar meio vidrinho de água oxigenada. E por fim, é só a gente misturar tudo isso muito bem. Aqui vou colocar um pouco de corante, mas é totalmente opcional. A quantidade e a cor fica totalmente da sua preferência. Vamos misturar muito bem. E logo em seguida, é só a gente transferir todo esse produto para dentro de um recipiente que seja de plástico. Aqui eu estou usando um potinho de sorvete, mas é totalmente da sua preferência. Agora é só a gente deixar de lado e esperar ele endurecer aproximadamente umas 10 horas. Aqui ficou de um dia para o outro. E quando ele endurecer, ele solta da forma com muita facilidade. É só ir abrindo as dobrinhas que ele já vai estar solto. Agora vou virar ele e cortar ele em pedaços pequenos. Aqui vou cortar ele em bloco e em pastilha sanitária. E depois de fazer todo esse processo, é só a gente colocar no nosso vaso sanitário, como pastilha, no próprio vaso. Ou se preferir, pode colocar diretamente na caixa acopada. O seu banheiro vai ficar com um cheiro incrível, sem contar que vai estar fazendo uma economia gigantesca. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!